Música Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande Nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas E o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo Ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Já levei o meu avô Pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca Da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças Meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca E trocou até um pico Quando eu voltar na feira Meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito Que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Iacari